E a nossa vida tá sendo essa, gente Eu e meu amor Bom que ele não anda Porque em breve vai fazer cirurgia no joelho Não pode passar Tá assim, ó Vou ver um lookzinho, gente Alguma coisa que faça sentido já pra farofa Uns saltos Eu vou levar uma mala cheia de coisa pra me montar Pra montar paloma Não sei se eu vou montar Não sei se eu vou montar a Mirella Mas é isso, então aproveitei pra comprar as coisinhas aqui no shopping Não sei se eu vou montar Depois que o pessoal chegou por aqui em casa e a dieta da boa hambúrguer Outback batata frita e tá vendo a dieta tá em dia é bom dia a gente tô acordando faz tempo viu menina eu fui dormir com meu cabelo amarrado tá todo amassado parecendo um ninho de passarinho ai ai meus amores o que é sumi ontem né fiz umas coisinha fiquei sumidinha e eu tô com a mania de deixar meus tênis lá embaixo no meio daquela pilha de bagunça a maioria dos meus tênis estão tudo lá ó agora dá gracinha ó chega mesmo a parte da casa vazia ó que eu pego o tênis de algodão olha isso ó buraco 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 Aí eu vou mostrar pra vocês Onde eu tô deixando os tênis Bom dia, galerinha Já tô eu aqui, ó Todo arrumado Pra ir pra onde? Pra piscininha, né, galera? Piscininha de onda Tu é doida Olha o dia como é que tá hoje Olha o dia como é que tá hoje Céu azul, calor Acho que eu vou sufar de bermudinha Que coisa melhor, não Minha gente, agora eu vou me maquiar Enquanto eu me maquiar Eu vou responder a caixinha de perguntas Que eu coloquei aí Junto com vocês, né? Por agora, sabe? Eu quero... Eu quero ter filha mais pra frente Quero dar um irmãozinho pra Melanie Porque não quero que ela seja filha única E também eu quero ter vários filhinhos Pra quando for minha ceia de Natal Eu ter vários pihar Peguei a espinha de Marielle Eu ter vários pihar na minha ceia de Natal Apesar que já vai ter, né? Por conta de Luna Daqui a pouco vem Cecília Daqui a pouco vem o filho de Dani Aí... Mais ou menos assim Eu quero ter um filho Mais outro Mais dois, na verdade Então, eu sinto muita saudade De morar em São Paulo Muita mesmo Até porque eu passei muito tempo aqui, né? Então, tipo, aqui São Paulo é um mundo E como eu gosto de, tipo, sair Ir pras festas Ir pras shoppings É... Viajar Eu sinto muita saudade aqui Mas eu amo Recife também Recife é um lugar que é tranquilidade lá, né? Pra que que é tranquilidade Lá é muito bom pra Melanie Mas eu sinto muita saudade de morar em São Paulo Quem sabe, né? Eu volto e moro em São Paulo Juntamente perto de Marielle Pra incomodar ela Uma coisa que me deixa muito feliz São várias coisas, na verdade É... Ela perguntou algo Ela perguntou só uma Mas eu vou falar várias Primeiramente, Melanie, né? Véi Tipo, quando eu acordo de manhã E vejo aquela belezura Aquela perfeição Olhando pra mim Rindo Isso daí Meu... Meu hormônio da felicidade Vai lá no céu e volta É... Eu tá com meus amigos Eu tá com a minha família Né? Me deixa muito feliz É... Viajar Sair Eu sou um tipo de pessoa Que sou muito... Não sei explicar a palavra Sociável Socializável Alguma coisa assim Eu gosto muito de socializar Com o pessoal Eita, apagou aqui, ó Eu gosto muito de socializar Com o pessoal Então, tipo, isso me deixa feliz Eu tô com essa coisa Mulher Porque eu não tô assim E eu ainda não encontrei Um divino Que tem que ser um divino Pra dividir a vida Com a beldade Dessa que sou eu Adil Obrigado.